Vai! Preparado, Catuaba? Teu primeiro chute! Bora! Ó, pegou na ala! Cortou! Pedalou! Meu Deus do céu! Que isso? O Jabba falou assim, pode deixar que eu começo! Meu Deus do céu! Que isso? Vamos acabar o vídeo, Jabba! Meu Deus do céu! Salve, salve, salve! Mais um vídeo pra vocês! Estamos no estádio, né? Tampão profissional, hoje promete, hein? Agradecer ao Bruno que cedeu o espaço nacional pra gente, Brunão, tamo junto! Valeu, Bruno, um abraço, meu parceiro! Sei que você de longe aí tá assistindo a gente aí, então um abraço! Hoje não vai ser time, vai ser individual, cada um na sua, né? Azul? Azul eu sou França! França não, tô de real, velho! E você? Ih, tá sem time! De China! Aquele time do FIFA que não licenciou! É o time da Adidas, entendeu? Aquele que é o mais pico! Adidas time! Fala o seu time da Adidas aí, vamos ver se é tudo isso mesmo! Da Adidas? É um goleiro bom! Pras! Não, da Adidas! Não, influenciadores! Ah, influenciadores? É, eu quero ver treta! Igor Rezende! E o Arthur vai deixar de fora? Igor Rezende! Nossa, bomba no YouTube! Caramba, consideração pelo nosso ex-goleiro do canal! Lateral direito! E o nosso ex-goleiro do canal, mano! Fute Black! Ele é? Nossa, mano! Já passou uma quebra, tio! Vamos chamar o nosso convidado de novo aí, mano! Lateral direito, eu colocaria o Rudy! Um abraço, Rudy! Na zaga, Fute Black! Ele é da Adidas? Fute Black? Mas ele é da Adidas? Nossa! Que boa de falar, mano! Meu Deus do céu, mano! Chega aí! Chega aí! Chega aí, Gatuaba! Chega aí, Gatuaba! Mais um! Grande Gatuaba! Pra quem não... Ele tá aqui, ó! Congelado! Ô, moleque! Ele tá assim, ó! Grande Gatu! Gatu, você é meu goleiro na suspensão da Guilherme! Se inscreve no canal do Juca, lá no seu canal, né? Obrigado por disponibilizar mais uma vez esse grande goleiro aqui! E a inspiração do Brigadeiro, né? Lembra de lá no Futebol de Lona? Escolhe o goleiro do Iadeleza, né? É verdade! É verdade! Viu esse vídeo, mano! Clica aí pra galera como essa é uma inspiração pros goleiros de hoje em dia! Ah! Não sei! Desculpa, desculpa, desculpa! Rapidinho, rapidinho, rapidinho! Mas responde... Né? Daquele jeito! Em formato de poesia! Vai! Com você! Esse é o momento agora! Ser uma inspiração ou não ser? Ser elegante ou não? Não sei dizer! Só sei dizer... Só sei dizer... Que sou inspiração pra você! Nossa! Eita! 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 O desafio de hoje vai ser só pancada de fora da área! A gente trouxe um goleiro fera, que é o Catuaba, no gol de campo! Que é fera demais! Então vai ser três chutes pra cada! Mano, pau! Lada de fora! Você vem acionar diagonal, ajeita e pau! Três chutes! Pá! 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 Se empatar a gente faz um segundo desafio, beleza? Uma rodada! Vocês entenderam? Três rodadas! Tamo junto! Vai! Preparado, Catuaba? Tem o primeiro chute! Pô! Ó! Pegou na ala! Pegou! Pegou na ala! Pegou! Pá! 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 Pode deixar seus promés! Meu Deus! Que isso?! Do chute! Vamos acabar o vídeo já! Paga do chute! Almeias! Ahitul! Que musica! Fala! Que 필요ha initiated! já como nossa aí pode jogar a luva pode jogar o que quiser chuteiro que não pega rapaziada deixa o like já vamos encerrar o vídeo com esse golaço porque mano eu vou chutar vai pra fora certamente não mas antes de se inscreve no canal galera na moral parou 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 se inscreve no canal por favor para tudo agora tem um botãozinho aqui se inscreva a gente está chegando a um milhão e precisa da sua ajuda aí beleza escreveu agora o diegão vai mostrar pujar porque é golaço especialidades canhotos messi robin aqui ó cortar aquela canhota lá vai soteu fora da hora lá vai diego só tem o dia do soteu do portão digamos vamos tapujar porque é golaço eu falei eu não falei pra você pode falar de tá aquecendo que é normal é o primeiro velho posso ir catu tá suave lá vai lumece cortou a canhotinha é assim eu não sei que a gente não vai ficar falando assim é 2 toques a gente tem que a ver não podia dar mais um Não foi gol. Então ele defendeu aí pro Diogo. Caramba, futebol em cima da linha. Deu tempo de voltar pra tirar ainda. Congela. Fica frio que eu peguei aí. 1 a 0 a 0. Lembrando que no rebote tem dois toques. Beleza, Japa e Diego? Fechou, fechou, fechou. Vai, Japa. Japa o mito. Vamos. Japa, o pior pesadelo do Catuaba. Vai lá, Japa. Agora, Catuaba. Ó, vem pra ralar. Vixe. De novo. Fechou. Pegalou, pegou. Um, dois, 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 dois. Aí, passou perto. O Catu não ia chegar de novo. Segundo chute do Diegão. É a chance dele se redimir ou... Posso falar? Posso falar? Seu estilo tá da hora, hein? Mentiroso. Obrigado, sem maldade. Lá vai seu tempo. Bribou. Ó, do espaço. Japa de golaço. Japa de golaço. Ó, ó, ó. Melhorou, melhorou. Pra fora, beleza. Mas foi perto do gol. Não foi que nem a outra lá na cabeça do Chá. Se vai um pouquinho mais baixo, Catuaba não pega nunca. Ia ser um golaço. Agora, temos a chance de Lucaneta empatar. É. Lucaneta. Ó, pegou a bola na aula. Diga o que ele gosta. Diga o que ele gosta. Acomprie agora. Ó, bora, 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 bora. Fala um marcador do YouTube aí. Tulinho. Tulinho, tulinho, marcando. Tulinho, tulinho. Espera, espera. Enquanto isso, Regis Hussein. E foi aí que Lucaneta entortou Tulinho e fez esse golaço. Eu falei! Caralho! O laço! Vou lá na tribuna. E é o último chute agora? É isso? É. Último chute. Ó, essa é com o Nico Paquetá. Ó, relástico invertido. Deu mais uma penteada. Toma! Ai! Subiu um pouquinho. Batou no molhinho bem na hora. Por isso que o freestyle não tem isso. É verdade. É mentira, é mentira. É mentira. É o seguinte. Se o Diego não fizer agora, azedou pra ele. E o Lu tem grandes chances de ser campeão. Ou não. Lá vai, Soteudo Freestyle. Soteudo. Correu. Clariou. Meu! Gol! Estrela! Caralho. Mano, é assim. Como que é? Tem dia que é noite? Como que é o negócio lá? Tem dia que é noite. É, então. Hoje não é meu dia. Último chute de Lucaneta. Agora, se ele fizer, acaba. Tem chance de ser o campeão. Eu vou ficar aqui na torcida pelos dois. Então vamos ver. Boa sorte, Catuaba. Pega essa, Catuaba. Ô, vou sair um pouco do meu hábito. Vou bater forte, não vou chapar. Lá vai. Lionel Messi. Clariou. Bateu. Catuaba. Ah, Catuaba. Tá, tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, que é furo do Catuaba. Mano, que defesa. Caiu certo o Catuaba pra fazer a defesa. Caiu certo o Catuaba pra fazer a defesa. Pode ir, velho. Você tá demais. Eu acho que você tá na sua melhor fase, né? Desde que começou a sua carreira. Tá. A primeira fase minha é essa da agora. Cara, aqui, mano, é sensacional, velho. Além de ser um grande goleiro, uma grande pessoa, é um grande poeta. Um grande poeta da nova geração do YouTube. Mata, mata. Japa contra a Lucaneta, um chute de cada. Fechou? Vocês topam a finalzinha? Fechou. É isso? Rebote, dois toques? Rebote, dois toques. Demorou. Valendo. Boa sorte, menino. Japa começa. Lá vai, Coutinho. Clariou. E está nos pés de Lucaneta. Lu, fala um jogador que você quer se inspirar canhoto na batida. Marinho. Nossa, aí, mini míssil. Ei, aí, ó, esse cara aqui gosta. Eu gosto demais. Fala um marcador do YouTube aí. Gonzo, vai. Podemos ser o campeão. Caneta. Mais uma. Agora parou. Lá vai, Farião. De Marinho. Não é possível. Catuaba não é mesmo. Quem foi o gol? Eu sei que era para mim ter o gol, mas também não era para feitizar tanto igual os caras. Nossa. E homenagem ao Léo. Lá vai, Cheque. Recebeu aqui, ó. Ele só pisou. E lá vai agora Hulk. Já está até meio verde, ó. Um caneta. Cortou Hulk. Nossa, Farião. Aí é caixa. Está parado. Agora é best. Agora esquece. Um. É caixa. Mano, sabe o que é isso? Mano, o cara tem três pontos. Tira, moço. Não faz esse gol. Meu parceiro, vamos atrás. Para que mentira. Aquele é grande. Ei, sabe quem foi campeão? Vem aqui. Vem aqui. Catuaba. Vem aqui. Vem aqui. Deito. Palmas para o Catuaba. O grande campeão muito sabia. Aquele sorriso. Aquela droga de sorriso. Foi aí que o problema começou. Sem maldade, só a melhor fase. Sem renda. Ô, Catuaba. Fala para o Ju Canala emprestar você aí para mais uns vídeos aí, mano. E aí, Ju? Empresti aí para os caras aí, pô. Só um pouquinho, só um pouquinho. Só te devolve. Ô, ô, a gente chega junto, a gente chega junto, ó. Quanto está valendo o seu passo aí para o empréstimo? Sabe o passo? É. A gente poderia pegar para o empréstimo. É uns três, quatro vídeos. Pode ser. Fala para o meu empresário lá que eu ia dizer. Eu vou falar com uma coxinha, você acha que está... Não, aí não. Não? Ah, tu vai ir, né? Já está subindo para a cabeça. Deixa quieto, deixa quieto. É fogo, hein, moleque? É melhor assim, Catu. Não está aceitando uma coquinha, uma coxinha? Um Big Mac. Nada que 10 mil, não é para 10 mil. 10 mil? Mano, o canal é demais, velho. A gente encerra o vídeo. Mano, ele está demais, velho. Mano, se inscreve no canal, deixa o seu like. Se inscreve lá no canal do Ju Canala também, mano. Catu, eu vou botar 10 mil para 4 vídeos, velho. Inscreve no nosso canal aí, nossas redes sociais estão aparecendo na descrição. Tamo junto, mais um vídeo para vocês na área nacional. Valeu, Bruno, tamo junto. Transcrição e Legendas Pedro Negri